Fala galera, tô na moralzinha? Tô na nice? Porque agora está começando o Super Gameplayz! Resident Evil, esse jogo aqui é muito bom! Resident Evil 5, para quem não sabe. Acabei o jogo, fiz todas as fases. Acabei o jogo literalmente. Última fase, essa daqui. Acabei. Mas eu vou começar desde o início agora, tá? Vamos lá. Vamos no armador, que eu sou muito ruim nisso. Eu quero ele sem limite. Quem já acabou, vai acabar aqui ó, onde seu infinito. Aqui ó. Vamos só com a pistola. Tem que ficar granada. E ela vai só com bastão de eletricidade. Isto aqui. Vamos lá. Vamos lá. Pronto, vamos lá. Vamos lá. Vamos passar isso ai, tu vai jogar, vai gostar, vai ver, mas eu não gosto isso. Passa de ato para o jogo. Olha os negros espancando um carinho aí, ó. Dá pra parar? Dá pra parar? Não me olha assim. Eu te mandei parar, retardada. Tu também. Tu vai me desafiar? Vem. Negão vagabunda. Vamos passar. Ah, e só pra avisar, eu acho que eu tô com o Nusia Infinita, tá? E eu fechei o jogo dele e ele tem essa opção. Chama o Nusia Infinita, ele tem um espaço. Mas quem não tá com o Nusia Infinita é... faz o normal. Tá? Vamos lá. Vou conferir. Tem um terceiro? Nem sabia. Ó, tá com o tempo, tá com o tempo. E aí, vamos lá. Como é que sabe, né, igual? Hum hum. É, 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 é. Eu não sei o que eu tenho que fazer aqui. Seu coisa... Você acha que tem que abrir a porta dali? Sim, tem que abrir a porta. Você está ali dentro. Sim! Eu vou abrir a porta... Eu não sei. Não estou com esse aqui. Eu tenho que abrir a porta. Vamos lá. Nossa. Vamos lá. Vamos lá. É isso aí, é isso aí. Tem uma carcaça de animal sobre a mesa, seria para algum tipo de cerimônia? Ele é pesado! Nossa senhora! Ele deu tempo de mentirar! Deixa eu tirar um pouquinho! Tá aqui! Ah! caralho! O que? Não é muito tempo de mentirar! Só que você tem um pouquinho de bala! Eu não tenho que ir! 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 Não, eu não tenho que ir! Deixa eu olhar aqui mais É destruído Já Uh Uh Yes Vamos ver Vamos seguir Vamos ver Então Aqui é o monstro Eu falei Vamos voltar A habilidade de amnesia Olha o quanto é ruim Um pedaço aqui Duas pessoas podem derrubar Parca dessas Olha Nossa Cheio de tripa Isso É o que eu acho que é O que está acontecendo aqui Ah É vadia pelo menos bala Onde tem Onde tem então Uh Uou Vamos cair Bem Bem realista O carinha está se mexendo O carinha está morto Quase virando Está se mexendo Hehehe Vamos pegar plantinha As balas tudo para mim Não me ajuda aqui Vamo invadir Vamo invadir Vamo invadir Vamo invadir Deve ser dois Deve ser dois Não Era isso que era a partir Mas era Fala drama Vamo invadir Vamo invadir Vamo invadir É claro que Vamo invadir ams Oui Tchau, tchau. Nossa Que? Esse é o nosso O que é essa? Ele veio correndo os discursos O doi tal Veja lá Aí o심anosa Lá. Lá! Ockem lera Que isso... Lá. Lá. Omada! E eu esqueci de fazer isso. O que é isso? O que é isso? Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau.